A segunda-feira, eu e o você, da Presca, eu disse que estaria aqui presente, é evidente que a gente está a dar um abraço ao Pai Marjorie, tem a ser companheiro também, e ao Maceiros de Maceiros, não a tirou por rir, mas ao Rafa. O verso de Mário Silveira, música de Mário Oliveira, sabes lá. Tinha que passar, olha só, não havia nenhum caixa molhado, eu também, olha só. Não sei porquê, mas às vezes se acontece, nós gostarmos de alguém, nosso amor no braço, e nos trata com desdém. Nós, eu não sei, há quem diga que é loucura, dizem que é sofrimento a nós. Nós andamos à procura, de quem só foge de nós, tu sabes lá. Como eu te quero tanto, fiquei presa ao teu encanto, e me seduz o teu olhar, tu sabes lá. Amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu não posso esquecer o tempo passado, esse tempo foi nosso, e passamos lá por lá. Amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu não posso esquecer o tempo passado, e me seduz o teu olhar. Amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu não posso esquecer o teu olhar tão loucamente, e não te poder falar. Amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu não posso esquecer o teu olhar tão loucamente, e não te poder falar. Amor, meu amor, meu amor, eu não posso esquecer o teu olhar tão loucamente, e não te poder falar. Obrigado.